Corri muito. Por aqui, por aqui. Você vai dormir já? Ah, vai dormir, né? Boa noite, querido. Dorme com Deus, tá bom? Se você não acredita em Deus, dorme na sua cama. Ainda pra jogar um godinho, tô indo pra jogar um godinho. Meu Deus, meu Deus. HAHAHAHAHA PIFUQUÊ Foi chata, cara queitaram tudo. Ai ai, ah, pera. O cara tá aqui bugado. What the fuck, velho? Que porra é essa mano? Ninguém clipa isso. Que merda é essa? Caralho não, vomita no meu pé não, caralho Filha da f... Para de vomitar no meu pé! Não tô te vendo, Corbett Nossa, achei que ia ter pallet ali, velho Agora vamos tentar pegar de surpresa aqui, ó Sempre dá certo isso, quer ver? Hahaha Sempre dá certo, mano Por favor, pula a gemela Nossa, deu merda aí Vamos ver o que você vai fazer Gasta a check Eu vou conseguir a paz da check Vamos ver se eu consigo a paz da check Obrigado Melhor a gente conseguir a check, velho Vamos ver se eu acerto Colmar, calmar, calmar Confia, confia Ah não, tem muita piroca na frente Espera aí Yes! Climpa! Climpa todos os machados bonitos! Vai, vó. Vai cair mais pau ruim pra sorra. Vai, vai. Eu quito. D-game pra mim é o pior mapa de nerd. Cê tá maluco? Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá maluco. Ah, meu! Venom. Não, velho. Foi de mar pra mim, mano. Isso foi de mar pra mim. Mano. Nossa, eu até fiquei com pena de quebrar a pallet, velho. Olha essa Maggie, velho. Vamos conversar, Maggie. O que que tá acontecendo com você? Que cê tá gastando pallet. Tá toda errada na partida. Todo FPS 3. Que que tá acontecendo? Fala pra mim. Tá com probleminha? Tá autista? O que aconteceu? Esquizofrenia? Que que é isso? Que 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 é isso? Que 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 é isso, Maggie? Segue. A Trap tá armando sozinha. A Trap é armada daqui a 30 segundos. Filha de uma p... Você é um filha da puta! Puta que pariu o Trap não, velho. Deu até um vídeo hoje. Tocou com a lantanha na roxa, mano. Ele botou Trap lá na janela lá em cima, hein. Do infinito aí. Filha da puta aí. Vai, pula aí. Tô precisando... Posso quebrar o Totem? Tem um Totem dele aqui onde eu tô. Tem mil por cento. Termina essa porra, caguei. Por que que... Pariu. Aqui é fake, palito. Ela não me viu. Ela não me viu. Olha essa adrenalina. Que delícia. Quero um Nurse 36 blink, hein. Aqui é. Toma, então! Toma, então! Tô ouvindo. O Bill. 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 Oh! Mais um pra vocês, então! Mais um pra Contem, mais um pra Contem. Vou jogar. Aí caiu no bait. Outro bait, esse deve cair no bait muito fácil. Bad Hard foi... ... Tem nada, tem nada. Ele tem, ele tem. Ele tem, ele tem. Usa sussurro, barbecue, ó. Tá vendo aqui, ó. Barbecue, arruinar sussurro. Que... Que que é isso, Lolo? Alguém clipa isso! O que que foi? Amigo! Você desceu esquiando! Que porra é essa aqui? Que isso? Não, esses dias... Esses dias... Morrer. Nunca morri tanto. E aí, Marco e Silva, tudo bem? What? Errou! Tem trap aqui, não tem? Júlia, quando acontecer isso, dá um F5zão aí. F5zão aí. F5zão, hein? NOOOOOO! NOOOOOO! Hehehehe! Caralho, poxa! Eu tava em cima da caverna. Eu vi tudo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não tá parede invisível na vida? Cara, eu vou acordar aqui. Tá merda aí, aí morre, velho. Ah, tá em casa? Então, então, em casa pode... Não é possível! NAAA, não é possível! Não tem problema! Não tem problema! Não! Não é justo! Não é justo! Para, 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 para! Ah, não, cara! Caralho! Ele bateu! Ah! O que que aconteceu, cara? Eu tô vendo vocês o que... O que vocês estão fazendo? Estamos comemorando, amigo. Meu Deus, eu não tô bem, peraí. Puta, eu não... Eu vou morrer. Meu Deus, estou nervoso. Não me zoa! AAAAAH! Eu tô com a Dom, que a trap volta sozinha. Então, por mais que tirem essa trap aqui... Ela vai voltar. Tô ouvindo alguém na minha direita. Vou campar. Mentira, eu só não tô campando. Eu só quero botar as trap. Essa porra vai abrir no meu pé, quer ver? Não vai abrir, não. Tô bem. Tô tranquilo, tô tranquilo. Vai recom... Meu Deus, aí eu ia falar recompondo. Aí eu vou e tomo mais um gem. Sou desde os 500, caralho. O senhor tem Alzheimer. Por que que eu tenho Alzheimer? Salvaram ela. Vou precisar voltar, mano. Vou precisar voltar pelo bem da minha partida. AAAAAH! Caralho, eu sabia, velho. Que essa porra ia abrir na hora que eu ia passar, velho. Eu tinha certeza, mano. Acabou a minha vida. Meu Deus, ok. Meu Deus, Billy! My Duck... Não, Billy! Não, Billy! Não, Billy! Naoooâauto... Mano, o ideal desse jogo, uma estratégia muito boa, é cada um fazer um gerador, entendeu? Morrer. Essa massa tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Rodei todo mundo. Ah, mano. O teclado, velho. Desculpa. Não tem problema, não. Zero problema. Caralho, mano. Que susto, velho. Olha, mostra a cara. Vou mostrar, o cara me deu R$175,00. Mezão! Meu... Tu levou cat? Mentira que que eu levou cat. Ai, o bobeio aqui veio quente aqui. Puta. Agora de novo. Epa! Oh! Morruizona! Ai, essa que é! Morruizona! Vem cá, vem cá, vem cá! Ela tá indo aí. Não, 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 não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Culpa da linha... Não, não se mata não que eu tenho um DS. Não se mata não, rala. Agora fodeu. Agora fodeu. Eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Não, 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 não. Ó o babeio aqui. Vai ruxar, hein. Ó o babeio aqui. Vou entrar nas matas. eixar. É inocente né velo. O que você partiu no DPD? Joga insistentemente. Nossa, alguém clippa! Nossa! Alguém clippa! Pissunha, velho! Vai lá, vai lá, querido! A caixinha não chegou nem na metade, querido. Só pra se informação. Mas que é muito gostoso, velho! Vai tomar teu cu, pô! Ó, ó o Night se passando, ó o Night se passando. Vem cá, vem cá. Ele me salvou na frente do pó! Ih, mas aí morreu, sabe? Só ficar parado, pronto, morreu. Ele até que faz alguma coisa alguma hora, velho. Rolou, amigo, eu cresci. Que bebe, que bebe, que bebe. Sai! Não, Souza, não faz isso! Rolou! 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 Aí você se fodeu tentando, me fodei! Isso aqui foi ótimo! Rolou! Rolou! Delícia! Nossa, Souza, vai tomar no teu cu! Achebune e more! Ai por favor mano, se ele sair de você Souza avisa Vem cá Souza, vem cá, vem cá, vem cá Ai meu Deus, eu tô com medo Ah, eu não vou fazer gerador aqui É, tá leve um, aí é um addon que ele Quando ele estoca, ele vê todo mundo através da parede Quando tiver apenas 16 metros da pessoa Souza, meu Deus, eu tava olhando suas costas Meu Deus, por que você não me avisou Morreu Pronto Não, não Eu achei que eu tava fudido, ele não veio Que que eu ouvi, gente Meu Deus, gente Que que o Luquinha foi fazer aqui Nem tem nada aqui pra você fazer aqui Puta Pergunta aí, gente, que que é isso aqui Eu ouvi que o passo É o Maia, velho Nice fire, porra Vou dar de cara com ele Ah, filha da puta, mano Não faz sentido botar esse mapa Caralho, mano Nossa, o Souza gravou isso, cara Meu Deus do céu Ai, pra onde é que eu vou? Ele tá comigo, ele tá comigo Relaxa, relaxa que ele tá comigo Já tô preparado pra língua ficar dormente Relaxa, pô, tu joga muito, é isso que importa Caralho Caralho, mano Nossa, nossa senhora, velho Caralho, mano Eu juro por Deus, velho Caralho, que susto, mano Meu Deus, velho Caralho A espécie fica muito baixinho Mas eu posso tentar E a The Hunter prende a respiração pra jogar o machado Só porque já viu os snipers Os snipers prendem a respiração pra atirar também Meu Deus, alguém clipe Isso foi bonito Isso foi bonito Nossa, vai tomar Puts Salva Eu não quero mais jogar Pode salvar ela Cansei Tô com Mais de 90, eu acho, mano Puts E agora machadada God Só pra me redimir Quebrando Não jogo mais Não jogo mais Eu não sei não, Souza, mas eu acho que você tomou um hit Eu tenho certeza que eu tomei Amigo, para de tomar um hit à toa Puta Ah Para de tomar um hit Até ativer a música É, que grifo É, o grifo Eu tava com o Viagem Obsessão Claro A Sandra falou, fala pro Souza que eu fico feliz mesmo Quando você fala comigo Olha isso Yes, 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 caralho, se... A trap não dava pra pular, achei que ela tava em ba... Eu dava um raid assim no meio da partida Ui, eu fico rapidão mesmo Ah, enquanto eu tô ligando a serra, entendi Meeeeee Meeeeeee Meeeeee 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 Nem fudendo Olha, eu vou até tirar um print, velho A roupa dela, sei lá também No, to day Maybe tomorrow Tudei? Tudei nó NÓ Tem trap aqui, será? Será que não, ninguém bota... Caralho Quebrei minha mesa, quebrei minha mesa Ninguém foi trap Caralho velho, cara que susto mano Que porra é essa velho Caralho, que susto Vou salvar o Lone e o Wolf Não, nem dá velho PISA Alguém clippa, meu Deus Meu Deus Ela tá parada, ia morrer Quem que é? É Spirit Spirit Vai Vou ter que dar um fake aqui, porque aqui eu tomo O Totten tá aí Qual fone tu usa? Eu uso um fonezinho que eu comprei de um cara FIFUFA Botaríssima Relaxa, confia em mim, confia em mim Ela correu pra cá Noooooooooooooooossa Noooooooooooossa Isso foi muito bonito velho Não, ele já tava ali dentro né Provavelmente ele foi salvar agora Ah não mano, se ele entrou no armário eu vou fechar a live agora Esquoda Vamos tirar o Walsh Mat Nossa que esquisito Nós tudo bem, nós 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 Ah, eu vou mais um. Música